Carolina, 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 é um cheiro de dança, Carolina, Carolina, Luiz, um poderoso chefe, Carolina, gente que nunca dançou, Carolina, esse dia de dançar, Carolina, só por causa do cheiro, Carolina, todo mundo tá falando, Carolina, 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 foi chegando o delegado, Carolina, já olha os que dançavam, Carolina, o xerife deu na dança, Carolina, e no fim também cheirava, Carolina, 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 Aí chegou o dono da casa, o dono da casa chegou com a mulher, chamou a atenção de dona Carolina, dona Carolina, vem atrás, o povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente, é verdade? Ô, nem disso não, a invenção do povo, a invenção do povo, a invenção do povo, então dá licença, Carolina, Carolina, eu quiser estacular, Carolina, a dança que o povo chama, Carolina, eu também dá luxo, Carolina, e no fim também, Carolina, e no fim também, Carolina, 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 Luiz, um poderoso chefe, Carolina, 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 eu quiser estacular, Carolina, eu quiser estacular, Carolina, a dança que o povo chama, Carolina, eu também dá luxo, Carolina, e no fim também, Carolina, e no fim também, Carolina, 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 e no fim também, 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 Carolina, Carolina, e no fim também, Carolina, e no fim também, Carolina, Carolina, e no fim também, Carolina, Carolina, e no fim também, Carolina, Carolina Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Puxa a dor pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Que falta eu sinto de bem Que falta me faz um jogador Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Puxa a dor pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Luiz foi um poderoso chefão E alegre o meu sofrer E alegre o meu sofrer